É, rapaziada, chegou ao fim, chegou ao fim do capítulo 2, eu tô aqui no centro do mapa, né, pra mostrar como que vai finalizar aqui o capítulo 2 do Fortnite, né, no centro do mapa aqui tem a pirâmide e a rainha do cubo, então, manos, capítulo 2 tá chegando ao fim, olhem só, né, se despedindo aqui do mapa, né, na temporada atual, o capítulo aí que trouxe o Midas, o Miausco, o Deadpool, heróis, trouxe muita, muita coisa, né, tá chegando ao fim hoje, daqui algumas horas vai ter o evento final, Então, manos, todo mundo, né, comentando F aí no chat, né, em respeito ao final aqui do capítulo 2 do Fortnite, né, com certeza deixou uma grande marca aí na história do jogo